Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton. Eu tô gravando esse vídeo aqui para passar algumas informações importantes sobre o curso Segredos de Home Office 2020. Então se você tá interessado nesse curso, mas ainda não sabe se vai fazer ou não, fica comigo até o final desse vídeo porque as informações que eu vou passar aqui para você vai mudar sua ideia em relação ao curso. Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos e bora pro vídeo. Bom pessoal, o que é que tá acontecendo? Tem muita gente aqui no YouTube falando que o curso Segredos de Home Office vai fazer você ganhar dinheiro de forma rápida através dessas empresas que contratam seu serviço de forma terceirizada, tá? Então de cara eu já vou falar aqui para vocês que isso não acontece. O que o curso Segredos de Home Office vai ensinar vai ser você se cadastrar nessas empresas que fazem esse tipo de serviço terceirizado, elas contratarão o seu serviço dependendo se elas gostarem do seu cadastro ou não, do seu currículo, e aí vocês vão fazer esses serviços para essas empresas e quando vocês finalizarem elas vão fazer o pagamento através do PayPal para vocês. Nada indica que quando você fizer seu primeiro cadastro lá nas empresas elas vão contratar você na mesma hora, tá? Não é assim que acontece. Essas empresas estão recebendo muitos cadastros por causa dessa pandemia de pessoas assim como você que estão querendo ganhar uma renda extra aqui na internet. Então se você já é aluno do curso e você já fez o seu cadastro, tenha calma. Então se você ainda não recebeu informações ou até serviços dessas empresas que uma hora ou outra elas vão mandar, tá? Você tem que entender que devido a essa pandemia elas estão recebendo muitos cadastros e muitas pessoas estão entrando em contato com elas para fazer esse tipo de serviço. Então o que você tem que fazer é exatamente o que o curso manda. Fazer tudo que está lá dentro, tudo certinho e ter a paciência para receber esse serviço. Muita gente tem entrado em contato comigo no WhatsApp perguntando sobre o curso e quando eu explico sobre o curso ou para essas pessoas elas já perguntam se é de imediato que elas vão receber serviços se assim que elas fizerem o cadastro elas vão começar a receber os pagamentos, tá? Então tenha isso na cabeça de vocês. Trabalhar pela internet não é uma forma de ganho rápido, tá? É uma forma normal como qualquer outro emprego só que você vai fazer através da sua casa. Então você precisa de paciência, você precisa fazer o cadastro da forma correta, você precisa fazer tudo certinho para você começar a receber o serviço. Inclusive já existem muitas pessoas que estão fazendo o curso e já estão tendo resultados. Se você prestar bem atenção na página oficial do curso lá tem vários depoimentos de pessoas que fizeram o treinamento já estão ganhando dinheiro trabalhando em casa com o home office. Outra dúvida também que as pessoas me mandam é se elas vão revender o curso para poder ganhar dinheiro. Não, não é assim. O curso ele vai ensinar você a se cadastrar nas empresas terceirizadas como eu falei. Essas empresas vão entrar em contato com você através do seu conhecimento para você fazer esses serviços e quando você finalizar elas vão te pagar por isso, tá? É somente isso. Outra coisa também é que você não precisa ter inglês para estar fazendo esse serviço. Se você pegar algum serviço que necessita de inglês, você pode simplesmente ir lá no tradutor do Google mesmo e fazer o serviço através do ar, traduzindo a página ou traduzindo as informações que ele pede. Entenda que o curso de serviços de home office 2020 ele vai te ensinar a ser um avaliador de mídias, tá? Então você vai avaliar mídias para essas empresas, Facebook, Netflix, Amazon, dependendo de onde você conseguiu o trabalho. E aí trabalhando dessa forma você vai receber serviços e elas vão te pagar por isso. É simples assim o curso, tá? Não tem segredo algum. Então eu fiz esse vídeo aqui para responder algumas dúvidas de vocês e também para quebrar essas objeções. E muita gente está falando que vocês vão ganhar dinheiro de forma rápida trabalhando home office, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido o motivo desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, pode ir lá no meu WhatsApp, tá? Vai deixar aqui na descrição e eu vou deixar também lá nos comentários para você entrar em contato comigo se você estiver interessado em fazer o curso e aí eu respondo as suas dúvidas, beleza? Se você for uma pessoa que está muito interessado em fazer o curso de home office 2020 e não tinha certeza ainda, eu vou deixar o link na descrição, tá? É o link oficial do produto. E lembrando que não aceite ofertas de vendas através de Mercado Livre, OLX ou qualquer outra forma, tá? Porque essas pessoas estão fazendo pirataria do curso e isso não é permitido. O produtor não vai dar nenhum suporte a você se você comprar o curso de forma pirata. O único lugar seguro e oficial para você comprar o serviço de home office 2020 é o link que eu vou deixar aqui na descrição e eu vou deixar também lá nos comentários fixado para você achar ele da forma mais simples possível, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou te responder sempre que possível, certo? Vou ficando por aqui e fui.